E aí, já morreu várias pessoas quando você tava aí, ó, vendo que você ia comprar de itens. Ué, peraí, peraí. Que escarote, ué? Ué? Ué, o quê? Ué? Ué, maravilhoso. Nével 4, é de começo. É exatamente isso, né? Nossa, já me deram um incendiar aqui. O que é isso, menina? Nossa, já morreu mais um ali. Eu sinto que ele... eu sinto que eu recorrei daqui a pouco. Não sei o plano, mas eu... Você tá aí ganhando de quê? Do lado é o Miro. Tudo bem, ganhei várias assistências que meu time ganhou. Várias assistências? Duas? É, eu queria... eu queria kill, né? Mas tudo bem. Vocês vão falar de mim, eu não vou ficar forte agora. Não entendi. Achei que ela queria morrer. Não entendi. Ai, deixa... deixa eu me curar. Preguei. Vamos pegar o... eu nem curo com o Q. Opa, temos ult, hein? Melhor a gente fazer isso enquanto o QN não tem ult. E depois que ele tiver ult, venha a bola. Quantas? Em de Line. Em de eines. Cheega! Eu não ero amigundos! Eita, já tem um monte de completo Eita, já tem uma tapa, não é? Poupé Poupé Eita, já tem uma pausa Então já tem ninguém Eita, já tem uma pausa Eita, já tem uma pausa Eita, já tem uma pausa Eita! 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 Beijo da play! Quando você for trabalho da terra eu amo! É! Essa planta tá com pouca ansiedade cara! Eu não posso fazer nada! Não tem... Eu só posso... Ai! É! Eu posso confiar para um fã! Aí! Isso só! É só isso que eu posso fazer! Eu não esqueci! Não tem pra nada! Nossa senhora! Fui sozinho! Caguei no pau! Se eu tomar esse negócio ia ser... Certamente Ah, eu matei um Ah pô, esse macaco Eu quero que saia tudo Parece um pedófilo Tipo, ou aquelas vinas que gritam e rodam na minha cara Fica um pouco, velho Quero o Minion O Minion O Minion O Minion Já que não tem o kill Vamos farmar, né Os caras estão mó recuados Normal Eu queria que essa mulher tivesse que dar dano neles Eu queria que essa mulher tivesse que dar dano neles Eu queria que essa mulher tivesse que dar dano neles A piranha só fica ali Eu queria que essa mulher tivesse que dar dano neles Tá dano neles Esse cachorro aqui é o que? Oi? Esse cachorro aqui é o que? É um AVC sinceramente Nossa, o cara apertou o botão errado É agora É agora, é agora, é agora Espera acabar Ah, eu não peguei aquilo Eu não creio nisso Só o macaco Eu vou atrás dele Eu não tenho força Então Eu não tenho força Então E eu não tenho escudo como você Então Oi, pegou ele O que? Oh I%$%$%$$%$%$%$%$%$%$%$$%$%$%$% a%&$$%$%$%$%$%$$%&%$$%$%$ Eu acho que eu tenho que pegar o jogo antes, eu tenho que pegar o jogo antes Puxa Se sumir, isso me equipe de uma forma. Nossa, agora que eu vi que ele tá vindo. Eu vi que ele tava aqui. Nossa senhora! É! Companheiro! Que Deus não! Deu bom? Teoricamente sim, já que foram eles que deram ninguém. istes No Não me segue não, pessoal, vocês não estão me montando. O que é isso? Oh, nice! Vendigos! Nossa, a planta tankou para mim e eu perdi. Ah, eu laguei na hora. Ah! Olha isso, os caras... Nossa, eu acho. Que bom que esse Dean é ruim, senão eu estaria muito triste. Agora que eu vi! Ai, cara... Você viu? É... Pode jogar para abrir a equipe de verdade. Não sei. É... 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 Dá pra você seguir o cara, é o máximo Tô chegando com a vitória Vitória? Eu preciso morrer, eu preciso fazer um rabadão Mas eu quero dar dança mesmo Foi o máximo que eu tive Nossa senhora! Ah, inversão, inversão Deu inversão Deu inversão Deu inversão Como assim inversão? Você ficou com a perna presa? É, tudo isso, deu inversão Morreu todo mundo Todo mundo morreu Acabou Nossa Isso O que é isso? Pulou, qual o macaco? É, ele era o nosso inglês, né? Será que dá pra ganhar ainda? Opa, ele voltou! Não, é uma onda! Não! Nossa, eu não dei dano nenhum porque esse maluco me parou. O que é isso? Nossa, ele parece que ele está ganhando. Oi! Consegue ganhar? Consegue matar? Corre, corre bem aqui. Ué, não tem nenhum carinho. Ah! É a hora do mal. Piranha do cacete! É só chegar lá e agir. É só isso. É realmente isso? O sangue está engrossando. Nossa! É! Olha o cachorro! Olha o cachorro! Olha o cachorro! Corre, cachorro! Ah! Tô a dica. Tô a dica corre. Ó, tchau! Tchau, tchau! Nossa, eu matei alguém e não sei o que é isso. Tá atirando, cara? Tá achando que isso aqui é bagunça? Nossa, eu vou roubar aqui do caramba! Ó, do Dogão! O Dogão bate, cara! Nossa, o Dogão matou ainda! O Dogão bate, cara! O Dogão bate, cara! O Dogão bate, cara! Os caras vão tudo afobar de cima de você! Você cava a terra! O Dogão bate, cara! Ai ai, pegaram! Ah! Nossa! Ai, bosta! Ai, não consegui fazer o que eu queria! Estou muito... Estou muito triste! Se cortar a cura dessa piranha aqui, ela cura demais! Uau! Eita! Ai! Eita! Pô! O cara tá fazendo isso aqui pra mais, ó! Deu os nossos adeis pra matar esse p*** de nada! É aqui! É, eu só adeiro só! Eita, pô! Eita, pô! Nossa! Eu perdi muita vida! Eu nem entendi o porquê! Ah! Não, tipo... Sei lá! O que você tá pegando? Sei lá! Eu nem entendi o dano que eu tomei! Só sei que foi brinco, hein! Eu não sei como, mas alguém tem que matar esse maluco! É o Kenny! Aí ele não vai deixar... E alguém... Aí ele não vai deixar ele morrer tão fácil! Ai! Buguei! Buguei de novo, velho! Aí ele morreu! Eita! Opa! Travado! Eita, vai morrer! Opa! 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 Eu vacilei por ter feito uma p*** de coisa e não fiz nenhuma delas! Opa! 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 Só um tiro! Como assim? Tchau! 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 Não é ganhar no... Na team fight? Não é ganhar na team fight? É, tá um pouquinho difícil pra se ganhar ser team fight aqui, mas dá pra se ganhar. Tem que focar aqui em Kenny? O Kenny... ó, o cara já usou ali de... O que foi? É o jeito que deu pra fazer as coisas. O que eu vi do gato é muito moral. Deixa o gato. O gato, ele deixa os bichos vivos até uma das horas. VITÓRIA! Mesmo que em uma... ... 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